Eu nunca tive nada com o Joanada Nós só nos encontramos pra passear no parque Ela me falou dos seus dias de glória E do que não está escrito lá nos livros de história Que ficava excitada quando pegava na lança E do beijo que deu na rainha da França Agora todos pensam que fui eu que acrimei Mas eu não sou piromaníaco, eu juro que não sei Onde eu nem avi, sei que não tenho alívio Mas eu, eu não matei Joanada Onde eu nem avi, sei que não tenho alívio Mas eu, eu não matei Joanada Eu nunca tive nada, nada, nada com o Joanada Nós só nos encontramos pra passear no parque Ela me falou que andava ouvindo vozes Que pra conseguir dormir sempre tomava algumas doses Uma rede internacional inútil com aquela menina Prometendo a todo custo, transforma-la em heroína Agora eu tô entregue, assim é a KGB Eles querem que eu confesse, mas eu nem sei o quê Onde eu nem avi, sei que não tenho alívio Mas eu, eu não matei Joanada Mas eu, eu não matei Joanada Onde eu nem avi, sei que não tenho alívio Mas eu, eu não matei Joanada Onde eu, eu não matei Joanada 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 Ontem eu nem avi, sei que não tenho alívio Mas eu, eu não matei Joanada Ontem eu nem avi, sei que não tenho alívio Mas eu, eu não matei Joanada Não fui eu, não, 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 não Ontem eu nem a vi Sei que eu não tenho um alívio Mas eu não batei jornada Ontem eu nem a vi Sei que eu não tenho um alívio Mas eu não batei jornada Obrigado.